A natureza na decoração é sempre muito bem-vinda, não é verdade? E existe um novo estilo de ambientação que vem ganhando cada vez mais adeptos. É o Jardim Particular. Conheça agora essa nova tendência. Uma novidade para quem gosta de verde em casa. Os jardins particulares chegaram com uma nova tendência. Aqui ao meu lado está o arquiteto e urbanista Vinícius Albert, que vai falar um pouco com a gente mais sobre esse assunto. Vinícius, boa tarde. Muito bem-vindo ao programa Mora Sergipe. Boa tarde, Amílio. Obrigado pela oportunidade de estar participando do seu programa. E vamos falar hoje um pouco sobre essa questão das florestas urbanas, o indoor. Primeiro, explica para as pessoas que estão em casa o que são, na verdade, esses jardins particulares, né? Bom, Jardim Particular, como o próprio nome já diz, ele é algo que trabalha com a sua personalidade. Isso quer dizer, você vai pegar aquele canto que está morto, que não está sendo bem trabalhado em sua casa, ou até mesmo que precise de uma dedicação, uma atenção especial, digamos assim, e vai transformar aquele ambiente em uma arte viva, em um ambiente vivo. E isso vai depender da imaginação de cada um. Vai dar uma beleza e uma funcionalidade ao local. E quais os locais mais indicados da casa, né, para receber esse tipo de jardim? Bom, os locais mais indicados para se trabalhar esse tipo de jardim é aquele espaço que precisa de um pouco mais de atenção. Aquele local que a gente chama de canto morto, que não tem utilidade nenhuma. E esse espaço vai poder trazer um pouco mais de beleza e vida para a sua casa. E quais as plantas mais indicadas para esse tipo de tendência? A gente pode trabalhar esse ambiente interno com samambaias, com rafes, com pacová, plantas que resistem ao ambiente interno, até mesmo com ar-condicionado, se você quiser utilizar em um escritório. E para a decoração ficar mais harmoniosa, existe uma quantidade de plantas que você deve colocar nesse espaço? Pronto, a pergunta foi boa. Para você deixar o ambiente mais bonito e mais harmonioso, é interessante você pegar plantas de diversos formatos e tamanhos, assim como os vasos que você for utilizar. Você pode utilizar vasos grandes, pequenos, vasos de barro, colorido. A criatividade vai independente de cada um. Cada um vai criar a sua arte viva, digamos assim. E quais os cuidados para não pecar também no exagero, né? Pronto, outra pergunta interessante. Para você não pecar no exagero, é interessante trabalhar da seguinte forma. Ambientes que são abertos, mais largos, você vai utilizar plantas grandes, vasos grandes, maiores, para você poder preencher da melhor forma. E em ambientes pequenos, como por exemplo o banheiro, o escritório, você utiliza vasos menores e plantas menores. Uma ideia interessante é você também utilizar o matizante, porque traz essa ideia de frescor ao ambiente, entendeu? Agora uma pergunta que muitas pessoas querem saber. Quanto custa ter um jardim dessa proporção em casa? Bom, os valores vão depender muito de qual pessoa queira montar o seu jardim. Você pode utilizar plantas um pouco mais simples, que são mais em conta, e pode utilizar plantas mais caras. Isso também vai variar de acordo com os vasos. Os vasos de resina, eles são um pouco mais caros. E os vasos de concreto, eles são um pouco mais em conta. Então você vai utilizar da sua imaginação para criar o seu jardim pessoal, e aí vai livre de cada um, um que pode gastar. E com todas essas informações, agora é só usar a criatividade, a imaginação, para fazer o jardim do seu sonho. Agora chegou a hora da participação do público aqui no programa Mora Sergipe. Confira agora o Minuto Corretor. Carla Pimentel, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do empreendimento lançamento no mercado imobiliário, o Garden Park Residencial. Esse empreendimento será localizado no bairro Inácio Barbosa, a 10 minutos do Shopping Jardins. Ele encontra-se na planta, será entregue em 2021, e enquadra-se no programa Minha Casa Minha Vida. Esse projeto será constituído por três torres, são dez pavimentos térreo mais nove, e dois ou três quartos, de até 65 metros quadrados. Alguns apartamentos maiores, que são os jardinos no pavimento térreo, de até 135 metros quadrados. E um grande diferencial desse empreendimento são os apartamentos PNE, adaptáveis aos portadores de necessidades especiais. Condomínio com área de lazer completa, equipada, decorada e imobiliada pela própria construtora. Não tem nenhum custo adicional para o cliente mais à frente. É um condomínio dotado de uma segurança total, por ser fechado. E outra coisa importante, é um apartamento na planta. A construtora te dá uma flexibilidade no pagamento dela. Então, parcelas razoáveis e adequadas ao seu orçamento. Vale a dica. Então, um abraço. Carla Pimentel. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto com mais Mora Sergipe.